Já estão abertas as inscrições para as instituições federais de educação superior participarem do programa Mais Médicos, lançado esta semana pela presidenta Dilma Rousseff. A adesão só vai até a próxima segunda-feira, dia 15. As universidades selecionadas vão ser responsáveis por supervisionar o trabalho dos novos profissionais de saúde. Além deste edital, outros dois já foram publicados também esta semana, o de adesão de médicos e de municípios para participar do programa. Todas as informações estão no endereço maismedicos.saude.gov.br.